Olá, amigos, nos encontramos mais uma vez no programa Plantão de Respostas do Centro Espírito União, onde conversaremos sobre questões que hoje foram fechadas a respeito da mediunidade, que foram encaminhadas pelos frequentadores, pelos trabalhadores e pelos membros dos grupos de estudo da doutrina espírita, o GED. Tudo isso, nós conversaremos à luz da doutrina espírita. Troca de vibrações espirituais pode interferir na saúde humana? Ah, sim, que como, como nós já iniciamos isso. Não sabia que vinha essa pergunta, mas olha aí, sim, também o nosso André Luiz, ainda no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 14, se o indivíduo não está sintonizado com a lei do domínio emotivo que manda selecionar as emissões que chegam até nós, se ele não está vigilante emocionalmente, o que que vai acontecer? Ele vai colocar em si mesmo forças perturbadoras na intimidade das suas células orgânicas com um grande prejuízo naquilo que a gente chama de zonas vulneráveis ou pontos de fragilidade. Nós conhecemos pessoas que têm o ponto de fragilidade, seja no coração, a grande maioria no sistema gastrointestinal e aqueles que têm na pele, nos olhos e assim por diante. Seja lá como for, nós precisamos tomar muito cuidado. No livro Nosso Lar, existem duas citações extremamente interessantes. Uma no capítulo 11, onde André Luiz, acolhido na casa de Lízias, vai receber o jantar, que é um caldo servido por Dona Laura, sua mãe, a mãe do Lízias. E eles não permitem que uma sobrinha de Dona Laura participe do jantar da mesa, porque ela havia desencarnado recentemente e ainda se encontrava em profundo desequilíbrio. E ela diz assim, a mesa familiar é um receptáculo de influenciação de natureza invisível. Imagina aquelas pessoas que maltratam seus funcionários, que fazem os seus alimentos. E mais ainda, nós encontramos no livro Entre a Terra e o Céu, uma citação de que uma mãe em discussão com o esposo, emitindo vibrações negativas em relação ao companheiro, envenena o leite em que ela amamentava o filho, adoecendo-o. Olha, a mediunidade é uma faculdade, uma capacidade no campo dos sentidos e da comunicação, como ver, ouvir, o tato, o paladar, o olfato. Ela não tem nada de mal. Mas o mau uso desses talentos divinos podem causar desequilíbrio. Então, no livro dos médiuns, há um capítulo que fala sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. E eles dizem assim, a mediunidade é uma aparelhagem delicada. O uso prolongado pode causar fadiga. A mediunidade em pessoas que estão em convalescentes ou com desequilíbrios orgânicos, ela deve ser evitada. Assim como a mediunidade em crianças que ainda não têm seu corpo formado, só deve ser permitida em situações muito especiais. Então, há pessoas que temem a mediunidade por levar à loucura. Muito pelo contrário, a mediunidade, no seu exercício, o primeiro a ser assistido pela equipe espiritual benéfica é o próprio médium. O primeiro a acolher os elementos sanificantes são os próprios médiums. E isso a gente sabe que, muita vez, a gente vai para o centro carregado. Eu digo que eu não fui ao centro. Eu fui arrastado, levado ao centro, carregado ao centro. E saímos de lá maravilhosos, cheios de energias. Então, a mediunidade, ela é sanificante, desde que tenha bom uso. Dessa forma, o conhecimento da mediunidade seria uma questão de saúde pública? Sim! O conhecimento do corpo espiritual, o conhecimento da reencarnação e das suas leis, e das consequências das nossas atitudes, da lei de ação e reação, o conhecimento de que nós somos herdeiros de nós mesmos, sejam nas aquisições boas ou negativas, e o cultivo das virtudes, a sabedoria de que a pessoa, mesmo nas piores condições, ela sempre pode melhorar, que a misericórdia divina está sempre presente, a necessidade de seguimento de regras morais e de disciplina emocional. O cultivo das virtudes são ensinamentos lógicos e científicos no campo da razão, da saúde da razão e da saúde do corpo, e não simplesmente conceitos religiosos, nos esclarece nosso André no livro Obreiros de Vida Eterna. Pois toda perversão no campo da vontade desequilibra, desregula os nossos centros criativos, determinando adoecimentos e vínculos sintônicos com doentes desencarnados e encarnados no campo dos vínculos obrigatórios. Mais ainda, os quadros obsessivos, o conhecimento dos quadros obsessivos, que quando prolongado eles causam lesão física e o acudir disso é fundamental, de que toda doença, ela provém de desequilíbrios espirituais que se manifestam no corpo físico e, consequentemente, o tratamento precoce, a recuperação, o erguimento do doente, através da assistência médica obrigatória e da assistência espiritual, é de fator fundamental na colaboração. Nós tínhamos o seu Neymar, um companheiro muito valoroso, que trabalhou num hospício, num hospital de saúde mental no interior de São Paulo, perdoei a palavra hospício, num hospital de saúde mental no interior de São Paulo, em Marília, em que era um hospital espírita e os médicos que trabalhavam lá, de duas faculdades que existem em Marília, mesmo em estágio que eles ofereciam, declaravam muitas vezes que viam uma resolutividade muito maior nos pacientes com tratamento espiritual do que aqueles que não tinham tratamento espiritual com a mesma medicação e conduta. Ou seja, sim, o conhecimento da doutrina espírita, a prática da doutrina espírita, mas fundamentalmente a nossa melhora e disciplina interior, são aspectos de saúde mental, saúde física e não simplesmente conceitos religiosos. A doutrina espírita pode ajudar, de alguma forma, na prevenção e tratamento das doenças? A doutrina espírita é uma obra de educação. A doutrina espírita, como diz o nosso Emmanuel, é uma universidade para a vida. Se ela ensina e se ela prepara o homem nas suas atitudes, no seu relacionamento, e nós já dissemos há pouco que nas trocas mentomagnéticas, elas podem ser sanificantes ou podem ser lesivas e adoecedoras, as nossas atitudes são obra de prevenção naquilo que a medicina chama hoje em dia. Ela diz assim, olha, o tratamento médico pode ser preventivo, ele pode ser curativo precoce ou curativo tardio, onde no tardio você não vai recuperar a pessoa, mas vai dar boa qualidade de vida e impedir lesões maiores. A doutrina espírita atua naquilo que é fundamental, que é na prevenção, através das nossas atitudes. Mas ela atua também, muito interessantemente, nos aspectos curativos do homem, e através dos passes, através das vibrações, através da eliminação dos processos obsessivos. Então, a medicina colabora em muito com o homem, e a doutrina espírita completa essa colaboração. Aliás, todas as religiões deveriam fazer esse tipo de coisa. Mas a gente tem que lembrar, como a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que o objetivo das religiões é melhorar o homem, e conduzir o homem a Deus. E aquelas que não melhoram o homem, não cumprem seu papel. A doutrina espírita se esforça com esse objetivo, esclarecendo a mente, consolando o coração, responsabilizando o Espírito nas suas atitudes, estimulando a coragem do homem a controlar-se, a equilibrar-se nos seus relacionamentos mais diversos, e ao progresso para Jesus. Diz a doutrina espírita, através da sua bandeira, que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade, segundo Jesus? É a benignidade para com tudo e para com todos. Ou seja, para o nosso mundo, para os objetos, para os animais, para as pessoas. E mais, a indulgência para com todas as atitudes que sejam tomadas em relação a nós. Ou seja, a doutrina espírita, ela é a prática da orientação de Jesus, que diz que, bem-aventurados sejam os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. A terra prometida, que se encontra nas mãos do nosso irmão maior, Jesus. Então, nós devemos ter extrema disciplina para conosco, indulgência para com aqueles que nos rodeiam. Para sermos praticantes daquilo que nós chamamos de gentileza, porque ainda não sabemos amar. Então, nós devemos ter extrema disciplina para o nosso irmão maior.